Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de QGIS. Hoje eu vou ensinar a vocês a usar o conceito de camadas. O QGIS tem a opção de camadas, que seriam os layers, igual ao AutoCAD. Embora ele trabalhe de uma forma diferente, é bom você colocar os arquivos, os móveis, os elementos da casa nos seus layers certos, porque facilita a organização. Então no caso, quando você tiver aqui a bandeja padrão, que fica do lado direito, você vai fazer o que? Você vai... se caso ela não estiver aparecendo, você vem aqui em janela, bandeja padrão, mostrar bandeja. Aqui a gente tem a opção camadas, tá? Então, você vai ter o layer zero, que é o layer nativo, não tem como apagar. O que eu vou fazer? Se você clicar nesse botão de mais, você vai criar as camadas da sua casa. Então no caso eu vou escrever alvenaria, certo? A cor aqui não importa. Vou colocar aqui esquadrias e vou colocar aqui no caso telhado e piso, tá? E vou colocar mais um layer chamado mobiliária, certo? Esse ponto preto é o layer que está ativo. Então, por exemplo, se eu clicar no telhado, aqui vai aparecer camada, que ele está na camada zero. Então eu vou mudar para o telhado, tá certo? Por quê? Eu posso deixar ele invisível. Eu venho aqui em telhado, ó, desabilito, ele fica invisível. Então eu vou fazer o restante para os layers. Então, se eu clicar aqui no piso, eu venho aqui, coloco no layer piso, tá? Venho aqui, desabilito, ó, para esconder. Clico na parede, coloco no layer alvenaria. Aí eu venho aqui na alvenaria e desabilito, deixo invisível também, certo? Todos esses aqui, ó, eu seleciono de uma vez só. Coloco no layer, tem que ser aqui, tá? Na informação da entidade. Coloco no layer esquadrias, tá? E tiro esquadrias. O que vai acontecer? Ficou tudo escondido. Então eu vou habilitar tudo de uma vez e aí a gente vai ver que cada objeto está no seu layer correto, tá certo? Outra coisa, como eu fazia antigamente, eu selecionava o objeto, escondia, botão direito, ocultar, tá? Tá vendo que está tracejado aqui, ó? Por quê? Se você vier em visualizar, eu deixei ativo de geometria oculta. Mas se eu tirar, ó, não aparece, tá? Porém, essa geometria oculta, ela é bom para você usar linhas que você quer... Que elas são necessárias no seu desenho, arestas, mas que você não quer mostrar. Então, por exemplo, se eu tirar aqui, se eu mostrar a geometria oculta, vou reexibir. Clico no telhado, botão direito, reexibir. Repara que está oculto, tá? Então repara que na aula do telhado, ó, eu tive que criar... Quando eu criei o telhado, ele criou duas arestas, tá vendo, ó? Uma puxando aqui da comieira e uma puxando aqui do espigão. O que acontece? Essas duas linhas aqui, eu não gosto, não quero mostrar. Então, no caso, eu venho aqui em visualizar, elas estão como geometria oculta. Se eu vir aqui e tirar, ó, não aparece, tá? Embora que na textura dê uma pequena falha, né? Eu tenho que ver uma forma de arrumar isso, tá certo? Então é isso, pessoal. É bom vocês trabalharem com o conceito de camadas, porque fica fácil você esconder e mostrar os objetos, tá? Lembrando que, às vezes, quando você importa da 3D Warehouse um móvel, geralmente ele já vem com vários layers. Então o que eu faço? Eu sempre deixo os layers que eu estou trabalhando. Eu apago os outros layers e, no caso, eu desassocio o objeto e crio de novo, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente fala sobre o mobiliário, tá? Então, bons estudos. Tchau.